A estrada até aqui. Feita em 1835. Dizem que Cold fez uma pistola especial. Dizem que essa arma não pode matar qualquer coisa. A pistola subiu e é muito provável que o demônio esteja por trás disso. Perdeu. Na encruzilhada onde é feito o trato. Para vender sua alma é preciso sua identidade com sua foto, né? Eu sei tudo sobre você, Dean Manchester. Eu procuro o melhor e o mais esperto. Sou Sam. Sou Jake. Isto é uma competição. Somente um de vocês vai conseguir sair daqui, viu? Você é tão inteligente, é bem treinado. Sam, é o meu breitilé. Sam, vem! Sam, cuidado! Não! Sam. Sam, vem! Agora.